Oi gente, estou passando aqui para fazer um convite especial para você, nessa sexta-feira aqui na Hot House tem aniversário, olha de quem, da nossa lenda da noite, Darby Daniel, tudo bem Darby? Tudo bem, graças a Deus, uma boa noite maravilhosa para você, sempre a casa está fervendo, eu nunca vi essa casa vazia, sempre mente bom e bom e bonito. Olha o Darby que está falando, ele tem experiência, gente, o Darby para quem não sabe, ele que começou tudo isso que a gente faz hoje, o primeiro show de Go Go Boy da noite de São Paulo foi com o Darby, né? E sexo ao vivo também, e meu homem pelado foi o primeiro a botar num palco no nosso mundo, e era proibido, era só mulher que fazia striptease, aí eu consegui um garoto lindo, um amigo meu, topou ficar pelado, foi um sucesso, aí a dona da casa falou, lotou a casa, então vamos fazer, mas com medo da polícia chegar e fechar a casa. É sério que ficou alguém vigiando lá, se a polícia ia chegar, porque naquela época tinha ditadura, tinha tudo, né? É, censura, a dona da casa ficava na janela vendo se chegava e encostava carro dentro da polícia, mas graças a Deus deu tudo certo, eu fazia, ele de casaco de pele, com pau duro, abria, tirava o casaco e moçava, o povo gritava, então era um sucesso. Nós sumimos nos anos 70. Eita, vocês estão vendo que o aniversário vai ser quente, eu sempre acompanho os aniversários do Darby, e é sempre assim, né? Sempre essa safadeza toda, né? Toda, 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 então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, além disso também, o Darby está trazendo da época da G Magazine, eles que foram capa da G Magazine, Adriano Moraes e o Carlos Branco, né? O Carlos Branco, maravilhoso, o Carlos Branco, maravilhoso, até hoje é meu, todos são meus amigos, já casou, a mulher deixou vir, e eles vão vir, eles estão todos boys sem vergonha, gostam da putaria, adoram a putaria. Boys sem vergonha é ótimo, não, Darby, agora eu vou contar para o público, eu estava essa semana olhando a história do Darby, eu encontrei uns filmes da época da Forna Chanchada, Darby e Daniel participando, olha a imagem dele aí, olha. Eu e Amanda bolamos uma condição maluca, por isso resolvi usar da minha liberdade. Como que está diferente, hein? É, mudou bastante, eu fui garçom, fui mordomo, tudo que você pode imaginar de homem, sem tirar a roupa, só fazendo putaria e ajudando a fazer, entrar. Nossa, eu vi, tem um filme que o título dele é todo de putaria, eu achei que o Darby estava ali no meio da soruba, nada. Cada um dá o que tem, sexo ao vivo, cada um dá o que tem, 24 horas de sexo ardente, todos os nomes fortes. E você só olhava. Eu fiquei bobo, vocês têm uma coleção minha maravilhosa, muito obrigado. Vou dar de presente para o Darby no dia do aniversário dele, um DVD com todos os filmes dele. Adorei, eu fiquei boado, o cabelo, o seu amor, isso que eu quero que eu não ouviu. É mesmo, tem um que o Darby está de cabelo azul, darara, né? Você sabe cozinhar? Cozinheiro de forno e fogão, mas tem condições. Que condições? Gosto de ser bem tratado e gosto de carinho. Eu não sou o que você está pensando, viu? E eu fui de cabelo azul na feira fazer compra. Ah, é? E eu e o Arlindo Barreto, um ator maravilhoso, filho da Marcha do Índice, maravilhoso. Eu e ele fazendo feira, eu de peruca azul, Arara chegando. Aquela época, peruca, cabelo azul. Darby, eu fico muito feliz em você comemorar o aniversário aqui com a gente na Hot House. Você que é uma lenda da nossa noite, eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho. Está sempre aqui com a gente, sempre ajudando aqui. Muito obrigado, eu sou humilde, não sou metido, não sou cabeça empinada, nada. Eu sou humano, igual todo mundo. Venho para cá, gente, me ver, me abraçar e ver o show que eu vou montar aqui para ele de presentão. Isso aí, gente. Então está aí o convite, é nessa sexta-feira aqui na Hot House. É o dia do aniversário mesmo? É o aniversário meu, 4 de maio, é quinta-feira. E sexta-feira é a festa, entendeu? Porque na quinta-feira eu quero estar com a minha família, fazendo muitas orações. Estou com 82 anos que eu vou fazer agora, entendeu? Eu vou chegar no 100, igual o desse Gonçalves. Isso aí, Darby, é isso mesmo. Isso aí, então, gente, está aí o convite. Não vou desejar parabéns agora, não, porque a gente vai comemorar no dia, vai ter bolo, vai ter tudo. Vem para a Hot. Gente, na sexta-feira, então, você já sabe, é a programação normal da casa, que tem gogoboys fazendo stripper, fazendo PD, entrando animadão, empinadão, como você gosta. Agora, nessa sexta, um plus a mais, porque é aniversário do Darby, vai ter convidados especiais, tudo que o Darby gosta, pau duro, papadeza. E no final da noite, às duas horas depois que a gente cantar, parabéns para o Darby, tem show de sexo ao vivo aqui na Hot House. E o nosso show de sexo ao vivo não é só você vendo, não, você entra e participa também, claro, se você quiser, né? Quem quer ver, quem quer assistir, fica assistindo. Quem quer participar, tira a roupa e vem dentro. E aí E aí